Música Um show à parte com apresentações de alunos da ZAPAES e de dançarinos do Balé Bolshoi. Foi assim a abertura da 11ª edição do Festival Nossa Arte, no Centro Eventos Kalrenzen, em Joinville. O evento é organizado a cada três anos pela Federação da ZAPAES de Santa Catarina e conta com o apoio da Assembleia Legislativa. Durante dois dias, pessoas com necessidades especiais mostram seus talentos e competem em sete modalidades. As apresentações incluem música, dança, dança folclórica, artes cênicas e artesanato. Para chegar a essa etapa, as 18 regionais da ZAPAES realizam eventos locais e selecionam os vencedores de cada categoria, o que movimenta toda a comunidade. É um momento de grande sensibilidade, de superação, porque todos eles têm limitações, mas neste momento cada um mostra o que tem de melhor dentro das artes. Ao todo, 3 mil pessoas participam das apresentações. Tudo é avaliado por um corpo de jurados e os campeões em cada modalidade vão representar Santa Catarina na etapa nacional do festival, que neste ano acontece em Manaus. O evento é um estímulo, já que ajuda a despertar os dons artísticos nos alunos da ZAPAES. E quem trabalha com eles percebe a diferença no desenvolvimento físico e intelectual. Melhora desde o equilíbrio emocional, o sentimento, o trabalho, a ideia, a criatividade, o talento, a harmonia, eles se sentem mais capazes de estar junto com os outros. A Assembleia Legislativa apoia o Festival Nossa Arte por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado Fernando Kreling representou o colegiado no evento. Ele, que é natural de Joinville, comemorou a grande quantidade de delegações que marcaram presença na cidade. O deputado Fernando Moffine Legenda Adriana Zanotto Obrigado.